A Juliana e a filhinha de apenas dois anos levaram um grande susto. Por pouco não foram atropeladas por um carro. Elas estavam nesta mesa tomando refrigerante quando tudo aconteceu. As imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Um carro em alta velocidade e desgovernado bateu no poste, ao lado da mesa em que estavam. Na verdade eu nem vi o carro fino. Enquanto eu fui ver, eu só escutei a pancada. Enquanto eu ia para trás, eu fui ver. O motorista começou a perder o controle do veículo próximo ao ponto de ônibus. As marcas do acidente ainda estão aqui na calçada. O carro só parou depois de bater no poste. Mãe e filha escaparam por o tris de um grave acidente. A minha razão foi só para proteger a minha filha. Só para proteger ela. As imagens mostram ainda que o motorista desceu do carro um pouco tonto. Ainda não se sabe se ele estava bêbado ou se foi por causa da batida. A polícia civil vai investigar as causas do acidente. Algumas pessoas até chegaram a falar que o poste salvou a vida de Juliana e da filha. Mas ela tem outra explicação. Foi Deus mesmo. Muita gente fala que foi o poste, mas eu digo que foi Deus, né?